Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa noite. Mais de 40% dos internautas brasileiros baixam filmes e músicas pela internet. Mas, muitas vezes, sem saber, o usuário está praticando um crime contra a propriedade intelectual. A reportagem é de Maraquenup. Um estudo do IPEA divulgado hoje mostra que a pirataria no Brasil parece ser tolerada por grande parte da sociedade. O levantamento foi feito com mais de 10,6 milhões de internautas e mostra que baixar conteúdos das redes sem pagar é muito natural. Segundo a pesquisa, 41% do total de internautas que baixam músicas ou filmes na internet, público estimado em 34,7 milhões de pessoas, podem ser classificados como piratas. A maioria está nas classes D e E, 96%. O pirata normalmente são pessoas de classe de renda mais baixa, mais jovens e, em geral, pessoas desempregadas que acabam utilizando mais esse consumo pirata de músicas e filmes online. Com relação às regiões, os índices de pirataria são mais elevados no Nordeste, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Os técnicos do IPEA alertam que existem muitos internautas que violam direitos autorais sem saber. Como não existe um ganho monetário, a pessoa está trocando o arquivo, mas ela não ganha monetariamente nada, ela não tem o sentimento de que está infringindo, cometendo nada antiético. Mas quando é que ela está cometendo um crime? Se você baixar um arquivo que não seja de uma fonte que esteja pagando o royalty, é ilegal. As gravadoras e os estúdios de cinema querem mais rigor na legislação para proteger a propriedade intelectual, ou seja, os direitos dos autores. Mas quem é que nunca baixou um conteúdo sequer da internet? Download, MP3, os sites que são disponíveis, as músicas, né? Geralmente baixo mais músicas, programas assim, para botar no celular, MP3, essas coisas. Realmente é difícil de você estar controlando esse tipo de acesso. Deve haver uma conscientização, uma campanha de conscientização, como já ocorre em grande parte quando você compra um DVD, por exemplo, existem aquelas vinhetas. Isso pode ser feito também para a pirataria online. Existe um risco das pessoas estarem contraindo vírus ou trojãs que podem estar contaminando o seu computador e trazendo risco às suas informações. E está chegando o Dia das Mães. Uma operação do Inmetro fiscaliza a qualidade de roupas femininas no comércio. É uma forma de verificar se o produto vem com informações obrigatórias, como dados do fabricante e cuidados de conservação. O Dia das Mães está chegando e o comércio se agita para atrair compradores. As roupas são presentes que sempre agradam mães e cabem no orçamento dos filhos. Mas será que se preocupam com a qualidade do que estão comprando? A brusa é grande, uma etiqueta bem pequena. A qualidade e o bom gosto. Normalmente quando eu venho aqui eu conheço as etiquetas. Para garantir o padrão de qualidade das roupas femininas vendidas no país, a Operação Especial Dia das Mães do Inmetro, para saber se os produtos, vem com informações obrigatórias. Na hora de comprar uma roupa, o consumidor não deve ficar preocupado apenas com a qualidade do tecido e com o acabamento. Para ter certeza que está levando para casa um produto de qualidade, ele deve ficar atento a outros itens. Tem que observar demais também o modo de conservação dele. Ele exige geralmente a marca, a identificação fiscal, país de origem, a composição, o texto. Ver se coincide mesmo a composição. Porque tem muita gente que tem alergia referente ao produto que vai usar. Tem que olhar demais isso. E qualquer coisa entra na ouvidoria do Inmetro e reclama. As lojas que não cumprirem as regras terão até 10 dias para apresentar defesa ao Inmetro e estarão sujeitas a multas que variam de 100 a 60 mil reais. Os consumidores também podem denunciar pela ouvidoria do Inmetro. Foi lançado hoje o Cartão Nacional de Saúde Indígena. Com o sistema, será possível reunir informações de cada índio em um único número que será reconhecido em todo o território nacional. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Neste primeiro momento, 620 mil indígenas cadastrados junto ao Ministério da Saúde vão receber o Cartão Nacional Indígena. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é o Secretário Especial de Saúde Indígena, Antônio Alves. Boa noite, secretário. Como com o cartão, o Sistema Único de Saúde vai acompanhar melhor a vida do indígena no país? Esse cartão vai possibilitar que possamos ter um recadastramento da população indígena, que é a nossa cliente do subsistema de atenção à saúde indígena, que vive em aldeias. Por meio desse cartão, facilitará o atendimento dele no sistema de saúde, nas internações, nos exames complementares, nos hospitais, nos ambulatórios de especialidade. E será mais um documento de identificação da população indígena. Portanto, uma conquista dos povos que vai ajudar a gestão da saúde indígena do Brasil. Por exemplo, muitos indígenas não podem acessar alguns programas do governo porque não tem RG e CPF. O cartão vai ser mais um documento que não vai substituir, mas pode facilitar esse acesso do indígena a alguns programas do governo? Com certeza. O cartão é um número, um cadastro único nacional, portanto, onde o índio transitar, esse documento será a sua identificação. Portanto, ele contém, inclusive, a etnia e o distrito ao qual esse indígena está vinculado. Vai facilitar uma integração muito grande com o sistema único de saúde. Agora, junto com o cartão, foi lançado hoje o sistema Oros, que vai permitir um acompanhamento da distribuição de medicamentos e remédios pelo país. Qual é a importância desse sistema Oros em relação a essa distribuição de medicamentos e remédios no país para os indígenas? É um sistema que vai permitir a gestão da assistência farmacêutica, onde ele registra desde a entrada da compra que vamos fazer, a distribuição para os distritos, a dispensação para o indígena, e nos permitirá, daqui de Brasília, fazer o monitoramento para avaliar os estoques, o período de vencimento desse medicamento, isso facilitando, inclusive, as novas aquisições, porque nós teremos um controle rigoroso dessa assistência farmacêutica em toda a população indígena do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. E os municípios devem manter atualizados os dados no sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde. É uma exigência do Conselho Nacional de Saúde. Por lei, desde 1990, todo estado e município deve ter um conselho de saúde. Metade dos participantes desses conselhos são usuários do sistema de saúde, e a outra metade é formada por servidores e gestores. É papel do Conselho acompanhar a execução das políticas públicas do setor, como o bom funcionamento de programas e a aplicação de recursos, além de propor mudanças. Para repassar recursos para os municípios, é preciso que haja lá, organizado e em funcionamento, o Conselho Municipal de Saúde, justamente para controlar esses recursos que são públicos e que são aplicados, devem ser aplicados na saúde. E a participação da comunidade é uma garantia constitucional, e isso é preciso que aconteça em todos os municípios do país. O Tribunal de Contas da União alterou as regras sobre o repasse de verbas para a saúde. E para que estados e municípios não tenham os recursos suspensos, é preciso que os conselhos de saúde de cada localidade atualizem os dados no sistema de acompanhamento até o mês de junho. O acordo prevê a interrupção do repasse de recursos para a área de saúde, para os municípios, portanto é uma situação muito grave que pode repercutir nas condições que já não são muito boas nos municípios de acesso à saúde e tratamento. Dos conselhos estaduais, 21 já atualizaram os dados. Seis ainda precisam fazer o procedimento. Acre, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Dos 5.565 conselhos municipais, menos de mil atualizaram as informações. Nós temos agora, nos próximos 20 dias, que acelerar esse processo, nós temos apenas um quinto dos municípios cadastrados e eles precisam fazer parte desse sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde de todo o país e também regularizar a situação de composição do conselho, que esse é o acórdão que nós temos com o Tribunal de Contas da União como prerrogativa para repassar recursos para os municípios. Mais informações sobre a atualização dos dados estão no site do Conselho Nacional de Saúde. E foi prorrogado para o dia 15 de maio o prazo para os municípios confirmarem interesse em receber trabalhadores em saúde, bolsistas do Provabe, o programa de valorização do profissional da atenção básica. Lançado em dezembro do ano passado, o Provabe incentiva médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas a atuarem na atenção básica de áreas de extrema pobreza das regiões metropolitanas. Um ônibus que vira consultório médico vai percorrer colônias de pescadores e prestar atendimento para quem vive da pesca. É o que disse o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, no programa Bom Dia, Ministro. Começamos a estudar a hipótese, a ideia de termos um programa, um ônibus, que pudesse correr as colônias dos pescadores por todos os 27 estados da federação, 26 estados e um distrito federal, oferecendo consultórios, tanto odontológicos, oftalmológicos, como também dermatológicos, para que esse nosso pescador, que tem uma mancha, que amanhã poderá ser um câncer, com metástase e seja tratado antes. Isso pode ser tratado facilmente. As pessoas não precisam morrer hoje com câncer de pele, desde que seja tratado, desde que não haja metástase, senão pode sim causar um óbito. E também não precisam ter uma vida triste, não conseguindo enxergar, porque tem os seus olhos inflamados, infeccionados e coisas desse tipo. Então, eu queria anunciar isso aqui, de que estamos trabalhando, estamos preparando o edital para dotar nossos estados desses ônibus, dessas unidades, e levar aos nossos pescadores essa assistência técnica. Sobretudo na época do defeso, quando eles não podem sair para pescar, mas recebem uma ajuda do governo, e aí tem tempo para se cuidar. As chuvas que castigam o norte do país prejudicaram produtores rurais, comerciantes e a indústria da região. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, foi a Manaus, onde anunciou uma linha de crédito de 350 milhões de reais aos municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Segundo o Ministério da Integração, o crédito ainda depende da aprovação do Conselho Monetário Nacional. Depois de aprovado, o financiamento vai ser feito pelo Banco da Amazônia. Além disso, 26 milhões e meio de reais serão destinados ao atendimento de emergência às vítimas das cheias no Amazonas. Acesso aos dados do Poder Público de forma transparente é a lei de acesso à informação que entra em vigor na próxima quarta-feira. A Embrapa já criou o seu sistema. Na Embrapa, já está pronto o serviço de informação ao cidadão, SIC, que garante ao brasileiro acesso a dados como o funcionamento da empresa, gastos e orçamento. Todo órgão público deve ter um serviço como esse. É a exigência da lei de acesso à informação que entra em vigor no dia 16 de maio. Além do atendimento presencial e por telefone, também é obrigatório colocar os dados na internet. A lei estabelece que a resposta ao pedido de informação deve ser dada em até 20 dias, podendo ser prorrogada por mais 10 dias, caso haja necessidade de maior prazo. E estão previstas sanções administrativas para o órgão que negar ou dificultar o acesso à informação. O que tem mudado, efetivamente, é o tipo de informação que hoje vai poder ser ofertada para a sociedade. Elas estão sendo classificadas internamente e agora elas estão sendo organizadas também para uma maior facilidade de acesso pela sociedade. É certo que tem informações de pesquisa, principalmente, que vão ser resguardadas conforme a lei prevê. Desde que a lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em novembro do ano passado, a administração pública se prepara para se adequar às regras. Na Embrapa, foi criado um grupo de trabalho para orientar os funcionários que vão identificar e classificar os dados. Tudo para garantir o acesso à informação. Nós tomamos esse cuidado de sensibilizar todos os funcionários, todos os empregados da empresa através de palestras, através de informativos, através de conteúdos ofertados na nossa intranet para facilitar o acesso à informação de todo qualquer cidadão aos interesses próprios de cada pessoa. E a Advocacia Geral da União também desenvolve um sistema para facilitar a aplicação da lei de acesso à informação. Na Advocacia Geral da União, órgão que presta a assessoria jurídica ao Poder Executivo e que representa judicialmente os três poderes, o cidadão pode fazer consultas por telefone. Mas se quiser ir à Advocacia Geral, vai ser atendido logo na recepção. E no caso de precisar de um computador, pode utilizar o que a AGU disponibilizou especialmente para isso. Hoje, a Advocacia Geral organizou um seminário com o objetivo de preparar os servidores para atender os cidadãos. O evento também serviu para apresentar experiências de outros órgãos na criação dos serviços de informação à população. Com esse processo de implementação da lei de acesso, o que a ouvidoria propôs para esses nove órgãos, cujas ouvidorias estão à frente do processo de implementação da lei, foi uma consultoria e um trabalho conjunto de troca de informações entre as ouvidorias, entre os órgãos, para que a implementação se dê de uma melhor forma em todos esses órgãos. E foram anunciados agora há pouco os nomes dos integrantes da Comissão da Verdade, que vai apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. São sete, José Carlos Dias, Gilson Dipe, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Cláudio Fonteles, Paulo Sérgio Pinheiro, Maria Rita Kel e José Paulo Cavalcante Filho. A posse está marcada para 16 de maio. A produção de café no país deve ultrapassar 50 milhões de sacas este ano, um aumento de 16% se comparado com a safra anterior. Os números são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O café produzido no Brasil na safra 2012 está estimado em 50 milhões e 45 mil sacas de 60 quilos, aumento de 16% se comparado com a safra anterior. A área nacional plantada com duas espécies de café, arábica e conilon, totaliza 2 milhões e 400 mil hectares. Se confirmada a previsão, será um aumento de 3% sobre a área da safra de 2011, com o acréscimo de 68 mil hectares. Minas Gerais e Espírito Santo são os maiores produtores. Confirmada a expectativa, esta será a maior safra produzida no país, superando o recorde da safra do período 2002-2003, que chegou a 48 milhões e 48 mil sacas. E a previsão da safra de grãos para este ano será de 159 milhões de toneladas, uma produção 0,5% menor que a de 2011. Já a área a ser colhida em 2012 é maior se comparada ao ano anterior. Arroz, milho e soja representam mais de 90% da produção de grãos no país. Esta é a quarta avaliação da safra nacional, divulgada hoje pelo IBGE. História, tradição, gingado. É a capoeira, marca registrada da cultura do Brasil. Um cadastro reúne dados para conhecer mais o universo desse patrimônio e preservar as raízes do nosso país. Uma forma de expressão que mistura dança, música e cultura popular. Os movimentos lembram uma luta, mas na capoeira tudo não passa de um momento de diversão. É uma festa entre parceiros. Você não tem um nocaute, você não tem um contato físico necessariamente de tirar alguém do jogo. Ou se você joga com alguém. A capoeira surgiu como uma forma de protesto, mas hoje é uma arte que ajuda a valorizar a nossa cultura. Ela é uma identidade de nós, brasileiros. Então, assim, proteger essa identidade é proteger a nossa identidade, proteger a nossa cultura, que é nossa e está por todo o mundo. A capoeira já globalizou, né? A gente tem artes marciais de outros lugares do mundo que não são da nossa realidade, da nossa cultura. E a capoeira mostra realmente o que é o cidadão brasileiro, que a capoeira é uma arte genuinamente brasileira. Desde 2008, a roda de capoeira e o ofício de mestre são considerados patrimônio e material da cultura brasileira, que são práticas ou expressões das tradições de um país. O saber dos mestres, o ofício dos mestres e a roda de capoeira se complementam no sentido de que você tem, por um lado, um rito, um momento de encontro desses praticantes dessa manifestação cultural e também o saber que os mestres acumulam e transmitem de geração a geração desde os tempos da escravidão. E para dar mais visibilidade e incentivo à atividade, existe um cadastro nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para mapear mestres, professores e organizações que pertençam a grupos de capoeira. O objetivo do cadastro é formular políticas públicas que dêem conta do campo da capoeira, que dêem conta da realidade da capoeira, que tem a noção de realmente de como é essa realidade. O cadastro nacional da capoeira que a representante do IPHAN mencionou no fim da reportagem pode ser acessado na internet no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Gun sencillion o que tem no fim de perfection a TV do Brasil. O que o que tem o que tem Kickstarter ou eu não sei o que tem ruling o quanto tem ar taught a TV do Brasil. A TV do Brasil